Nada pode me parar ou me desanimar Quem começou a boa obra é fiel pra Seguro estou em Deus, sou dele e ele é meu Nenhum gigante é maior do que a mão de Deus Uns confio em carros, outros em cavalos Mas eu, eu farei menção do nome do Senhor Do teu amor, mas eu, eu, eu Meu Deus, achando ele quem impedirá Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra vencer É, meu Deus Achando ele quem impedirá Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra vencer Segura estou em Deus, sou dele e ele é meu Nenhum gigante é maior do que a mão de Deus Uns confio em carros, outros em cavalos Mas eu, 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 eu farei menção do nome Do Senhor, teu amor, mas eu, 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 eu Meu Deus, achando ele quem impedirá Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra vencer Tem poder pra vencer Tem poder pra vencer Meu Deus, uh, achando ele quem impedirá Ninguém pode parar quando ele quer fazer Tem poder pra vencer 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 Meu Deus, achando Ele quem lhe pedirá Ninguém pode parar quando Ele quer fazer Tem poder pra vencer Meu Deus, achando Ele quem lhe pedirá Ninguém pode parar quando Ele quer fazer Tem poder pra vencer Meu Deus, achando Ele quem lhe pedirá Ninguém pode parar quando Ele quer fazer Tem poder pra vencer Meu Deus, achando Ele quem lhe pedirá